A Academia CrossFan realizou nesse último final de semana no município de Rolim de Moura o Campeonato Interno de Judô. Estamos aqui com o sensei Leandro. Leandro, fala pra gente como é que foi esse evento e também os destaques dele. Então, nossa competição aconteceu no último sábado e foi um sucesso porque teve a adesão de todos os nossos alunos da academia e dos nossos projetos. Nós temos os projetos no Cândido Potinari, no Maria Lira e alguns alunos ali do Polícia Mirim também. E, inclusive, os atletas da academia também. Então, assim, foi um evento onde não só os alunos, mas os pais, os familiares participaram em peso, prestigiando. Isso aí é importante para o crescimento dos nossos alunos. E essa competição a gente denominou interno porque foi só o nosso grupinho mesmo, os nossos projetos e a nossa academia. Já é a nossa quarta edição do nosso competição. Embora aqui nesse prédio, com o nome CrossFan, com a nova roupagem da academia, é a primeira vez. Mas essa competição já se estende há quatro anos no município. Praticamente já virou uma rotina todos os anos acontecer. Então, assim, a interação dos alunos com os projetos é interessante porque, às vezes, tem os mesmos senseis, mas não se conhece porque treinam em lugares separados. Então, esse foi o momento do ajuntamento deles. Eles se conheceram, eles participaram juntos e foi muito bacana. Até para a gente, como organizador, a gente aprende muito também com a relação pai, aluno, professor, a organização da competição em si, teve premiação. Então, saíram aqui contentes com a premiação, independente do resultado, primeiro, segundo, terceiro. Eles saíram muito contentes aqui. E, é claro, os nossos pequenininhos, os menorzinhos, a gente chama de categoria fraudinha. Todos eles, independente do resultado, recebem uma medalha de ouro, já é um incentivo para eles. Até porque, muitas vezes, nem sabem o que está acontecendo direito ainda e tal. E já é uma interação e eles já vão aprendendo as regras, a questão da arbitragem. E a preparação é durante os treinos mesmo. Nós vamos corrigindo e tal, porque nós vamos participar, agora em dezembro, da terceira etapa da Liger de Judô do Estado de Rondônia. É uma liga de judô do Estado de Rondônia, né? E nós vamos participar da terceira etapa, onde vai ser ranqueado os nossos alunos. Onde também vai ser definido, através do ranking, quem vai para o brasileiro, quem vai para o brasileiro nas lutas e também nos catás. Nós, hoje, na academia, já temos aí, eu, meu cunhado, nós estamos já classificados para o brasileiro no catá e na luta individual também, porque já é a segunda, já participamos de duas, então já dá para ter uma prévia já. Então, assim, a terceira vai ser em dezembro, em Ariquemes. Nosso representante lá é o sensei Lucas, Lucas Henrique, que é o presidente da Federação do Estado de Rondônia. Eu sou o vice, ele mais lá perto do Porto Velho, a gente um pouquinho mais no interior aqui, a gente trabalhando com o judô, com a liga. E não só nós estamos nos preparando para essa competição. Nós temos outras agremiações que estão preparando, o pessoal de Jaru, Vilena, Porto Velho, Machadinho, enfim, mais de dez cidades que vão representar a sua cidade lá em Ariquemes, em dezembro. Inclusive, nós também, não só com a nossa academia, mas também com os projetos. Eu sempre gosto de falar dos projetos, incluir os projetos, porque é dali que saem os frutos, né? Dali que saem os grandes atletas aí. Embora nós não visamos o atleta em si com relação à medalha, a gente pensa no cidadão no futuro, né? Então, a gente agradece aí a interação judô e a liga de judô do Estado de Rondônia.